Antes do vídeo, duas novidades. A primeira é que no meu Instagram tá rolando o sorteio oficial desse violão 6 de Akira Black. Ele pode ser seu, link tá na descrição. Segunda, pra você que gosta de tocar violão e cantar, eu e o Herbert Freire abrimos um grupo exclusivo no WhatsApp com várias aulas de violão e canto gratuitas. Link também na descrição. Bora pro vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Goodbye, goodbye, every memory of walking on the front door I found a photo of the friend that I was looking for It's hard to say it, time to say it Goodbye, goodbye I miss this time I miss their faces You can't erase You can't replace it I miss it now I can't believe it So hard to stay Too hard to leave it Look at this photograph Every time I do it makes me laugh Every time I do it makes me... I miss it Amém.